Tuga 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 matuga E fala galera Beleza beleza Olha aqui na área forte né Seguinte rapaziada Se liga eu estou aqui em um QG mané Eu invadi aqui a parada Derrotei todo mundo E dentro Desse baú aqui tem muitos Loots legais Olha só pólvora Temos agora dinamite Temos suco gloopy que eu já fiz Vídeo sobre isso mas tem aqui Tem o semente de adrenalina fruta Pra você plantar as sementes Seda e também tem lã Grossa mano então assim Aqui no mapa nessa área de deserto Tá ó o meu QG fica Basicamente ali no meio Então nessa área de deserto basicamente que nessa ponta Tem Esse QG Aqui você vai ter uma treta maligna beleza Então você vai ter que eliminar um monte de De cara aqui se você não tiver Com a vida boa e com escudo você vai sofrer mano Então faz os ups aí tá Eu fiz um vídeo aqui no canal sobre up Então dá uma olhada aqui na minha playlist Que tem vídeo sobre tudo basicamente aqui tá gás Então rapaziada quando você vim aqui nesse QG dentro do baú Vai ter um monte de loot legal E explorem os mapas pra vocês pegarem coisas legais pelo mapa rapaziada Mas tenha sempre em mente que você tem que estar bem equipado tá E aí rapaziada o que é que vai ser de interessante Pra nós agora a gente vai poder Fabricar a alavanca Ativadora Vamos poder fazer aqui também O barril cabum Temos aqui o propulsor pequeno E temos aqui o propulsor Grande então tudo isso a gente vai poder Começar a craft agora A criar devido a pólvora Que a gente pegou Tem dinamite um monte de coisa aqui ó Explosivo poderoso Remesse isso para despedaçar O que estiver pela frente Ou seja se eu perceber que tem algum lugar Que eu preciso ir Que eu preciso pegar alguma coisa Eu já vou usar já a dinamite tá Então é importante vocês virem aqui nesse QG mais uma vez ó Nesse cantinho aqui basicamente do mapa rapaziada Vem aqui ó tá Basicamente aqui na área de deserto Dá uma vida aqui Vai valer a pena pra vocês lootearem esses itens tá Vai fazer parte aí da sua progressão do jogo e é muito importante Bom se você curtiu o vídeo Esse vídeo merece aquele like mano Se você gostou merece aquele like tá Compartilha e inscreva-se Deixa suas dúvidas aqui que eu estou fazendo uma série completa sobre este modo Beleza? E passando na varinha de itens O meu código de apoiador Que é o Assim vocês me ajudam meus lindos Beleza? Aquele abraço Tamo junto Falou valeu até a próxima Tchau Abracinho Abracinho